Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Como é que os caras querem parar de jogar esse jogo, mano? O jogo é uma merda, do macho. Não, mano. Não é, não. Esse jogo é foda pra caralho. Eu gosto de jogar cara puto, mano. Nego brabo, mano. Só estou jogando de 12 agora, moleque. Vou fazer um rombo agora. Pô, cara, foco. Aqui! Capaz! Filha da puta, roubou minha kill do... Opa, Hulk! Eu passei pelo cara, mano. Eu... Ae, Edu! A martelada foi pra tu, meu parceiro. Ô, louca! Aí é escrito fiel, mano. Voltamos às raízes, Marcos. Jogar de 12? Vamos, eu vou de recrude de 12, não. Cinderela está quietinha agora. Ah, parou de gravar. Ficou quieta. Aí, meu Deus do céu. Eu vou lá pegar esse cara, mano. Vou ver a princesinha. Ô, louco! Eu dei de frente com o maluco, mano. O cara foi igual um bote, mano. Foi tu, Marcos. Aí jogamos com a gente. É, mano. Aí jogamos que sabe, mano. Não tinha, eu estava lá fora. O cara estava mirando já, ó. Olha lá, o cara estava atirando. Sem chance. Tentei, não funciona. Eu vou matar esse cara, mano. Eu já matei. Não posso. Não dá mole não, porque eu vou dar outra martelada. É, em cima? É, pô. Nossa, o cara tomou só uma. Ai, caralho. Agora... Aí é foda. No freezer. Ai, desculpa, assustei. Vai, Leco, noob. Se você matar, se ele diga que você tem canal. Entendi. O Doc está onde? Está vindo escada. Está vindo escada. Está vindo escada. Escada pra ele, que vai estar aí. One up, four remaining. Está ali dentro. Granadinha, show. Ai, meu Deus. Está friso até aqui. Você arrubei. Peguei. Fino do fino, fio. Fino do fino. Oh. Foi bem sufocado, mas está bom. Fino do fino. Matei os dois ali que foi, olha... Palmas para mim. Palmas para você. Eu joguei demais. Melhor do mundo. Só porque eu estou gravando, não joguei nada nessa partida. Eu estou gravando só as melhores partes. Eu vou gravar a partida completa, porque agora eu vou fazer igual os youtubers grandes. Posto vídeos sem edição. Meu Deus. Não. Mas esse aqui vai ser, esse aqui vai ser. O meu action agora, ele atualizou, mano. Ah, atualizou? Está bonitinho igual o meu? Igual eu mostrei, vamos ver? Está linda. Está pretinho agora, mano. Eu não gostei porque ele está preto, mano. Nossa, o que gatão. Olha o loco, mano. Eu não vou cortar essa parte, não, Zumaque. Racista. Mano, eu sou pretinho, mano. Eu não sou pretinho, pretinho. É, o Zumaque é pretinho, mano. É molezo. Eu também, mano. Eu sou escuro, velho. Minha família, minha família é, mano. Fala assim, Zumaque. É igual quando eu não faço piada de gordo, mano. Quando eu faço piada de gordo, até é engraçado. Pelo menos eu não tenho um aspirador de ar na cara. É, obviamente, velho. Mas eu consigo dormir. Você já doído. O tamanho do Aizleco, mano, parece um cotovelo, mano. O cara tem que comprar uma cadeira reforçada, velho. Ah, teu cu. Sai fora, mano. Tem que comprar uma cadeira reforçada aí. Vem cá, eu estou te devendo alguma coisa. Qual é, Lec? Eu vim. Viu o que, mano? Eu vi, seu cu. Viu o que é, seu viado? Tenho 10 segundos left. Você viu o que, ô Igor? Eu vi tu me dando TK. Eu não te dei TK, mano. Agora é treta interna, mano. Eu não te dei TK, filho. Eu não te dei TK, filho. Eu não te dei TK, filho. Seja pronta para me engajar. O Igor tá viajando, mano. Por que você deu TK e eu não te dei TK no você? Eu não entendi até agora. Mano, eu não dei TK no Igor. Ele pensou que tinha que fugir eu. Você deu TK nele, e como você me chamou de gordo, eu matei você, mano. Foi só isso. Não, mas eu não dei TK nele. Eu juro por Deus, mano. Cala a boca, seu... É pra que eu ia me matar, então, se não deu? Você atirou em mim? Eu te matei? Eu queria ter mais um TK reserva para matar o Zerfield aqui, mano. Ele tá mirando em mim, mano. Ele tá mirando em mim, olha lá. Calma, daí vai ter mais um round pra eu jogar, velho. Nossa, passei correndo aqui. O cara nem me viu, mano. Eita porra! Caralho! Eu tô só com 3 gigas de espaço livre pra gravação, mano. Tô fudido. Não posso ganhar mais nada. É o SSD, mano. Tá zerado. É 120 gigas, só SSD, mano. Eu sou pobre. Ih, rapaz, esse cara vai... Você não está deixando do normal, velho? Coloca o seu. Coloca o seu. Mano, aqui assim, ó. O action eu... Original, original, original. Você taqueou ele? Não, eu paguei no Mercado Livre. Hum, taque. Eu tenho a impressão que os caras estão dentro do bombe já, mano. Olha aí, esses caras, velho. Tá matando pra caralho. Vocês não vão matar... Não vão perder? O que é o seu princesa? O princesa. Peguei. É sério, senão eu perdeço. Graça. Você tirou nele? Aham. É de baixo ainda. Não, eu estava do lado dele. Aham. Nossa, eu vou querer pular o bombe. Vai. Ah, mano. Não vai mais não, mano. Não vai mais não. Deixa eu não ter aqui no Duffy. É no vários, Mark. Tem uma parede ali ainda. Uia, cara. Aí no vários, Mark. Ah, é verdade. Esqueci dessa parede aqui, mano. Caralho, mas essa mulher tá tentada. Ela atacou lá e deixou o outro cara morrer, mano. Agora fodeu, mano. Agora fodeu. Só nós dois, vamos. Vamos. Morre mais um, Mark. Não, mano. Só pra me dar mais um, mano. O Igor tá bravo comigo. Você matou o cara também, mano. Eu vou ter que apagar o vídeo. Aí, o Igor, Mark, aí em cima. Relaxa, filho. Relaxa. Atrás de você no rapel. Atrás de você no rapel. Já vistei. Mano, eu não escutei, mano. Você acredita? Perdi, mano. Perdi pra gente ter mais uma. Perdi, perdi, perdi pra gente ter mais uma. Não, não. Perdi, cara. Na moral, perde. Pô, que merda. Pode perder, pode perder pra gente ter mais uma. O desgraçado me matou. Vou acabar perdendo o vídeo. Valeu, valeu. O Igor tá um putaço comigo, mano. O Igor tá bravo, mano. O Igor tá bravaço, mano. Eu não vou perder o meu vídeo, mano. Ô, Igor, se você me divulgar no teu canal, eu sou banido aqui ao vivo por 4 horas, mano. Mas eu mato o lego. É hashtag mercenário. Ah, não, mano. Eu tenho blitz, fodeu. Ai, cara. A Ciderela parou de gravar e parou de falar. Eu tô falando aqui no Discord, Igor. Eu tô muito louco, mano. Eu tô build pra caralho. Ah, filho da puta, minha droga, mano. Se eu tô... Ah, mano. E pra segunda-feira, mano, eu tô localizado. Eu tô procurando ajuda, mano. Mas eu vou me internar. Ah, boa opção. Mas leva o computador. Não, droga não, mano. Eu bebo pra caralho, velho. Secure a área. Eu mantenho as bombas protegidas. Eu não bebo, né? Eu sou um moleque novo. Eu bebo e tô matando mais que o Lec, mano. De novo. De novo, Lec. Por que eu tô me matando, porra? Por que não, mano? O legal desse vídeo é que vocês vão poder ver minha reação de verdadeira. Quando eu levei o TK. Caralho, eu quero que você me mata. Não pode ser bonito, esqueceu. Filhos das putas. Não, não vou. Vai dar TK em ninguém, não. Joga na moral. Eu jogo sério, mano. Eu sou youtuber grande. Eu posto vídeos de 30 minutos sem edição e... Só desenhando a partida. Que caralho. A filho da puta. Aí eu vou tomar. Ninguém me salva. Ninguém me salva. Mata o Leco, mano. Mata o Leco. Mata o Leco. Deixa ele me salvar, não. Mata o Leco. Deixa ele me salvar, não. Olha. Eu vou tomar banho, velho. Quita da partida, seu lixo. Quita da partida, seu lixo. Seu merda. Eu vou tomar banho. Quita, Leco. Quita, seu bosta. Seu merda. Fala isso. Me salva, cara. Eu vou morrer. Me salva. Me salva, não. Deixa ele se pôr, cara. Os caras não têm ódio no coração. É verdade, mas você é banido, mano. Os caras não têm ódio, velho. Você é banido, mano. Mas eu estou muito fodido aqui. Ah, você tem outra conta, né? Outra, você está banido porque você é tóxico. Eu gravei isso e vou postar. Caralho, mano. Cara essas bocas aí. Para todo mundo ver a tua face, mano. Tua verdadeira face, mano. Eu não sou tóxico, velho. Matei um de 12. Está te gostando por baixo, Igor. Por baixo, Igor. Deixa ele vir. Vem, filho da puta. Toma, tu. Nossa, cara. Foi eu na balita. Nem entrou, mano. Ele está aqui, está aqui. Não está, não. Está aqui em cima no rapel. Está bom. Os caras, tudo louco. Ah, não deu tempo de fechar o cara. Ah, velho. Nossa, deve ter desgato com o cara. Mano, eu peneirei o cara, velho. Olha isso. Olha isso, olha isso. Ah, olha que o cara desceu, mano. Que burro. Meu Deus do céu, velho. Mano, ainda fiquei em terceiro com 4 kills ainda. Melhor que o Leco. Aqui a frente é a cloaca de Thun.